Fala galera do YouTube, Tio Marechal Rambo trazendo o loot do anoitecer dessa semana Tivemos Axor do Sacerdote, Arconte, tivemos dano de arco, de vácuo e solar E mano, 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 mano Esse loot foi o pior do mundo, pior do mundo, vocês vão conferir aí Antes eu peço seu joinha e se você não é inscrito, o que você tá fazendo, velho? Se inscreve aí pra ajudar o Tio Marechal Muito obrigado e não esqueça de colocar nos comentários o que você ganhou Taca aí! Taca aí 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 Taca aí